E a Polícia Civil de Votorantim prendeu mais um suspeito de ter participado da morte do estudante de Engenharia Florestal, Bruno Henrique Bossolani, de 19 anos. O rapaz foi encontrado morto por moradores em um terreno no bairro Green Valley, em Votorantim, no último dia 22. O crime foi após uma festa. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o segundo suspeito preso, Ramon Lucas Lopes, de 18 anos, teve a prisão temporária decretada por ter participado do crime junto com Alain de Oliveira Paz, de 20 anos, que se entregou um dia após o crime. Os dois vão responder por homicídio triplamente, qualificado por motivo fútil, cruel, sem chance de defesa. A dupla vai ficar presa na cadeia de São Roque. Para a polícia, o caso está esclarecido.